O comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, convocou uma reunião de emergência com todos os generais. A conversa está ocorrendo presencial e remotamente, em Brasília. Na pauta, o relatório da defesa sobre a eleição e os protestos populares em frente aos quartéis em todo o país. Em seguida, deve ocorrer uma conversa do comandante com o presidente Jair Bolsonaro. Segue tenso o clima em Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, mandou que sejam desobstruídas vias públicas. Populares ocupam ruas, praças e avenidas da capital federal. Eles também permanecem diante do quartel-general do Exército e uma parte pede intervenção militar. Eles acreditam que as eleições foram fraudadas para dar a Lula uma vitória inexistente. Mais um personagem da era mais corrupta do país pode ser colocado em liberdade a qualquer momento. Sérgio Cabral teve prisões revogadas pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ele era acusado do pagamento de propina no valor de 7,2 milhões de reais. O ex-governador do Rio de Janeiro segue preso agora apenas em condenações da Lava Jato feitas pelo então juiz Sérgio Moro e que podem ser derrubadas pelo Supremo a qualquer instante.